Fala meu lindo, minha linda, bora, bora, vamos continuar o nosso reta final da Polícia Rodoviária Federal. Na continuação aqui quero falar sobre ainda o item 3 do seu edital, a transformação digital. Vamos entender a Big Data, a grande quantidade de dados que tem no mundo, a tal da inteligência artificial, a utilização de sistemas inteligentes para poder operar esses dados, gerenciar, cuidar desses dados, né? Enfim, vamos desenrolar aí a parte de questões, é só você procurar em algum lugar aqui da plataforma, em algum lugar aqui do site, eu já disponibilizei para você a parte teórica disso aqui, eu quero desenrolar agora em questões, se liga lá que o primeiro item diz assim. Em uma Big Data, alimentado com os dados de um sítio de um comércio eletrônico, são armazenadas informações diversificadas, que consideram a navegação dos usuários, produtos comprados, entre outras preferências que demonstram seus acessos, tendo com referência os bagulho, e aí vamos lá para baixo. O Big Data, ou a Big Data, consiste de um grande depósito de dados estruturados, ao passo que os dados não estruturados são considerados Data Files. O que são Data Files? Data Files é o lugar onde a gente armazena os dados de uma empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa de concurso que eu faço o cadastro dos meus clientes, tudo bem? Esse cadastro dos meus clientes fica lá na minha Data Files. Eu sou uma empresa de concurso que tem um site, o meu site não está na Data Files. Data Files são os dados de cadastro, os dados específicos ali de uma empresa, sabe? Agora, o que tem no site, o que tem na Big Data, isso não é Data Files não, isso é Big Data, são os imensos volumes de dados que tem por aí. Então, a Big Data, ela considera dados estruturados e também os não estruturados. Ei, embora exista a conversão de não estruturado para estruturado, muitas vezes a gente tem que converter para poder funcionar com as aplicações internas, né? Então, a banca até pode falar isso para você. Para trabalhar com os dados da Big Data, a gente transforma de não estruturado para estruturado. Pô, a gente pode dizer que está correto, certo? Para poder trabalhar com os dados e tal. Mas, peraí, a Big Data tem tanto estruturado quanto não estruturado, e o semi-estruturado, a gente já conversou sobre isso. Então, a Big Data consiste de um grande depósito de dados estruturados e também os não estruturados. Aí, ele coloca, ao passo que os não estruturados são considerados Data Files. Está errado. Data Files seria, basicamente, os estruturados, né? Porque são estruturas de arquivos, são estruturas de dados, são estruturas de não sei o quê, que eu salvo dos meus clientes, dos meus produtos. É algo mais específico, que seja um padrão estruturado, né? O meu Data Files. Então, gabarito errado, aprofundei, se você não lembra, pausa o vídeo, corre para a teoria de novo, rapidinho, coloca em 50.0 para você ver o mais rápido possível. Depois a gente desenrola de novo a questão. Ó, devido à quantidade de informações manipuladas, na Cloud Computing, a computação em nuvem, torna-se inviável para soluções de Big Data. Big Data, meu querido, minha querida, é tudo que existe de dados do mundo, inclusive o que tem na Cloud Computing, na computação em nuvem. Então, é o que tem, o que não tem, o que ver, o que vai... A Big Data são basicamente tudo, inclusive as informações de uma computação em nuvem, os dados de uma computação em nuvem. Então, está errado, porque a quantidade de informações manipuladas, de acordo com o tanto de informações de Big Data, a gente não pode usar a Cloud Computing, claro que usa a Cloud Computing. A Cloud Computing, sites, os sites, as websites, os computadores normais, os dados armazenados de um computador normal, tudo faz parte da Big Data, né? Então, gabarito errado, portanto. Próxima questão, diz assim, ó. Em soluções Big Data, a análise dos dados comumente precisa ser precedida de uma transformação de dados não estruturados em dados estruturados, que foi o que eu acabei de falar para você. Geralmente, para trabalhar, para operar, para gerenciar, para cuidar, armazenar esses dados, a gente converte de não estruturado para estruturado. Então, a banca colocou para você. É comumente, não é sempre e somente apenas, é o comum de acontecer. Só que existem dados, então está correto, só que existem dados que não podem ser convertidos, existem dados não estruturados que não podem ser convertidos para estruturados. Não tem como você gerenciar um padrão. Bem, nesse caso, a gente trabalha ele com a forma não estruturada também. Mas o comum, o normal de acontecer, é a gente converter de não estruturado, de semi estruturado, para estruturado. Gabarito correto. Próxima questão. A Big Data pode ser utilizada na educação à distância para se entender as preferências e necessidades de aprendizagem dos alunos, os maluquinhos do online lá. E assim, contribuir para soluções mais eficientes de educação mediada per tecnologia. O que a questão está falando para a gente? Vocês aí que estão me assistindo, eu vou monitorar o uso que vocês estão fazendo. Isso aqui é uma educação à distância, é um EAD, certo? Vocês estão me assistindo num vídeo, numa plataforma, isso aqui é um EAD. Então, essa aula, eu estou medindo tudo o que você está fazendo. Se você está voltando, se você está colocando em 2.0, eu estou medindo, a plataforma, ela está medindo tudo isso que está acontecendo. E eu vou pegar tudo isso que está acontecendo na plataforma, eu vou aplicar para que as minhas aulas sejam melhores, para que os meus vídeos sejam melhores, está entendendo? Então, tudo o que está acontecendo, e tudo o que está acontecendo estão sendo gerando dados para Big Data. Tudo o que está acontecendo está sendo gerado dados para Big Data. E eu vou considerar, inclusive, a plataforma EAD, para que a gente consiga melhorar depois as soluções e tal, para que vocês gostem mais das minhas aulas e tal, né? A gente vai pegando tudo o que está acontecendo. Se você pausou o vídeo, se você acelerou, se você ficou pulando, enfim, tem tudo que, se baixou o material que está em anexo ou não, a gente consegue verificar tudo para melhorar. Então, a gente vai estudar todos esses dados, a gente vai estudar tudo o que tem aí, ou seja, toda a Big Data dessa plataforma e a gente vai melhorar, se Deus quiser. Vai lá, de maneira geral, Big Data não se refere apenas aos dados, mas também as soluções tecnológicas criadas para lidar com esse imenso volume de dados, a variedade desses dados e a velocidade significativos. O que ele está querendo dizer? Que não basta apenas ter um imenso volume de dados, se a gente não vai saber como trabalhar com esses dados. Como gerenciar, como cuidar desses dados, a velocidade em que a gente vai poder ter acesso a essas informações, a esses dados que estão sendo criados, está entendendo? Então, a Big Data envolve tudo. Ela tem, inclusive, aqueles 5 Vs, né? Ela tem os 5 Vs. O que são os 5 Vs da Big Data? Ai, meu Deus, foi aqui, né? Ela tem lá os 5 Vs. O que são os 5 Vs da Big Data? Tem a velocidade, volume, variabilidade, valor, a velocidade, enfim. Existem vários elementos que estão relacionados a uma Big Data. E eu vou cuidar não só do imenso volume, mas como que eu vou trabalhar com eles, qual é o valor dele, qual é a velocidade, a variedade dos dados, né? Enfim, existem vários elementos que a gente deve significar, não somente, não só apenas a quantidade. Então, de maneira geral, a Big Data não se refere apenas aos dados? Sim, também se referem a outros elementos. Por isso que o gabarito a gente pode dizer que está correto, certo? Próxima questãozinha diz assim pra gente, ó. A Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquitetura projetada para processar volumes muito grandes e com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, descoberta, análise, que vai de encontro ao que a gente acabou de falar da questão anterior. Que a Big Data não é somente apenas, ai, vamos criar, 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 vamos só gerar dados, gerar dados. Não. Como que eu vou aproveitar esses dados? Como que eu vou colocar esses dados no meu sistema? Quais são os valores desses dados? Porque nem tudo é importante pra mim, nem tudo é valioso pra mim. Então, qual é o valor desses dados? Nossa, existe uma grande variabilidade, uma grande variedade de dados. Como é que eu vou trabalhar com essa grande variedade de dados, né? Então, são os 5Vs da Big Data e Big Data não se refere apenas, a gente acabou de ver na questão anterior, não é só criar, mas também refere-se a uma nova geração de tecnologias e a arquitetura projetada para processar esse grande volume de dados. Então, não é só criar, a gente também precisa entender como nós vamos processar esse imenso volume de dados. Beleza? Muito grande, com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, descoberta, análise. Basicamente, sim, a gente diz que essa questão também está correta. Certo? Vamos para o próximo item? Acompanhe comigo ali, ó. Além de estar relacionada a grande quantidade de informações a serem analisadas, o Big Data considera o volume, a velocidade e a variedade dos dados estruturados, os quais se conhecem a estrutura de armazenamento, os dados estruturados. Bem como os dos não estruturados, como a gente não conhece a estrutura, uma imagem, um vídeo, um áudio, um documento. Então, peraí, a Big Data, novamente, ela bateu em alguns dos Vs ali, ó, o volume, a velocidade, a variabilidade. A variabilidade pode ser estruturado, não estruturado e semi-estruturado. O que é um dado estruturado? Quando a gente conhece, a gente sabe da estrutura dele. Quando é um dado não estruturado? Quando a gente não conhece a estrutura, quando a gente não sabe da estrutura dele. Está entendendo? A gente... É difícil quantificar um padrão. Ai, Rani, mas eu sei que é uma imagem. Beleza, mas uma imagem sempre vai ser a mesma coisa? Não. Ela sempre vai seguir um padrão? Um vídeo, um áudio, um documento de texto? Não. Então, são dados que não seguem padrões de estrutura, são não estruturados. Basicamente, o que é estruturado? A gente já falou lá em aula. É uma tabelinha, onde eu consigo fazer um cadastrozinho ali numa tabelinha, numa planilhazinha. Isso seria basicamente dados estruturados. Não estruturados é qualquer outro tipo de arquivo, que eu não consigo intensificar, não consigo dimensionar ali em um formato, em um padrão único, né? Não consigo classificar. Então, a Big Data, ela considera o volume, velocidade e a variedade, ou seja, os dados estruturados e os dados não estruturados. A gente diz que o gabarito está correto também. Está vendo que as questões são bem parecidas? Olha lá. O uso prático da data mining, da mineração de dados, envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos oriundos da matemática, da estatística e da computação, e inclusive da inteligência artificial, para juntar aqui todo o conceito da transformação digital. O que é a mineração de dados? É data mining. Nós não temos a Big Data? Bilhares, quadrilhares, transferotes de bytes criados por aí. É byte para dar com o pau, é informação para dar com o pau. Como é que nós vamos buscar só o que me interessa nessa rede? Porque existem muita informação. Olha, eu trabalho com concurso público. O que tem na internet não é só concurso público, mas eu quero só informações de concurso público, então eu tenho que minerar. E essa mineração, que é extrair algo específico, algo do meu interesse ali, essa operação de mineração, ela envolve um monte de coisa, processos, que a questão coloca lá para a gente, alguns processos, opa, peraí, ela envolve aqui, alguns processos, ferramentas, técnicas e métodos oriundos da matemática, da estatística, da computação, inclusive inteligência artificial, com certeza, meu querido e minha querida, a inteligência artificial, ela vai quantificar aquela ferramenta. Ou ferramenta, você fez isso, isso e se deu certo, né? A partir de hoje, ferramenta, sempre você vai fazer desse jeito, para dar certo. Então, a inteligência artificial, a minha ferramenta, ela vai aprendendo sozinha, porque é o objetivo da inteligência artificial, as ferramentas não dependerem mais do ser humano, as ferramentas desempenharem todas as atividades sozinhas, né? Então, a inteligência artificial também vai me ajudar na mineração da Big Data. As soluções de Big Data focalizam dados que já existem, descartando dados não estruturados. Ele está falando tipo que dados não estruturados não existem, seria tipo um contraponto disso aqui, né? Então, já está bem bagunçadão aqui. E disponibilizam os dados estruturados. Então, espera aí, a Big Data considera estruturado, não estruturado e semi-estruturado? Considera os três. Quando eu estou minerando, eu posso minerar estruturado, não estruturado e semi-estruturado. Quando eu estou trabalhando com os dados, estruturado, não estruturado e semi-estruturado. Mas quando eu vou implementar, operar, aí eu converto de não estruturado para estruturado, de semi-estruturado para estruturado. Está entendendo? Então, a questão fala que a Big Data não considera, ela vai focar só no que está estruturado, no resto ela descarta. Descarta não, cabarito errado, já já a gente vê um pouco mais aprofundado. Uma ferramenta nova que eu quis jogar para vocês em questões para complementar a parte teórica. Lá na teoria, se eu não me estou enganado, eu não aprofundei no MapReduce, no MapReduce, no MapReduce, a gente vai falar rapidinho sobre ele aqui, o que é o MapReduce. Bora lá. O MapReduce permite o processamento de dados massivos, usando um algoritmo paralelo, mas não distribuído. Meu Deus, Rani, o que está acontecendo? Eu preciso de uma ferramenta, lembra que a gente está falando da Big Data? A Big Data, eu preciso de uma ferramenta que consiga entender esse imenso volume de dados. Eu preciso de uma ferramenta que consiga entender as diferentes estruturas desse tipo de dados, numa velocidade sensacional. Então, eu preciso de uma ferramenta que venha trabalhar com a Big Data, o MapReduce. O MapReduce, ele é utilizado para trabalhar com as operações de Big Data. Um monte de dados esquisitos, o maior tempo real possível. Ele vai trabalhar separado. Ele vai pegar um pouquinho de informação, trabalhar aqui, trabalhar com o restante ali. Ele vai mapeando, ele vai trabalhando ali de forma distribuída. São algoritmos, são ferramentas inteligentes, MapReduce, só que ele trabalha assim de forma distribuída, porque ele consegue entender basicamente tudo. O que é estruturado, não estruturado, semestruturado, só que ele precisa trabalhar de forma distribuída, né? Ele vai distribuindo, ele não focaliza tudo num lugar só, não. Ele vai distribuindo suas execuções, justamente para facilitar a operação, o seu trabalho. Então, a questão fala que o MapReduce permite processar uma quantidade massiva de dados. Sim, aqui, beleza. Usando algoritmos paralelos. Paralelos, sim, são várias ferramentas, vários códigos rodando em conjunto, né? Beleza. Mas não distribuído está errado, porque daí ele vai trabalhar de forma distribuída. Basicamente, ele vai separar em várias partes. Esses algoritmos que estão trabalhando paralelo, entenda assim, são várias programações. Uma programação para fazer uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, assim, são várias programações que estão rodando em paralelo e tudo de forma distribuída para ficar mais fácil de trabalhar, de organizar. Não é tudo concentrado, de maneira uniforme, não. Seriam operações distribuídas. para ficar mais fácil de trabalhar. Então, quis falar do MapReduce para você aqui também. Vamos mais uma dele aí. O MapReduce, ou MapReduce, é considerado um modelo de programação que permite o processamento de dados massivos em um algoritmo paralelo e distribuído. Olha aí, uma questãozinha 2018 da Banca CESP, e aqui também uma questãozinha 2018. Isso aqui veio para a PAP da Polícia Federal, e essa daqui, se eu não estou enganado, veio para auditor, para cargos lá de técnico, do TCE, veio para coisa mais pesadinha lá. Mas está vendo? Uma de Polícia Federal, de PAP, nível comum, e uma aqui para nível mais aprofundado, mais perito, mais técnico, mais analista. E essa daqui ela perguntou. É uma ferramenta que trabalha com um monte de dados, todos os algoritmos de forma paralela e distribuídos, e é Ctrl-C, Ctrl-V. Só tirei a adaptação porque era de múltipla escolha. Mas olha só as questõezinhas bonitinhas sobre MapReduce aí. Vai lá. Uma Big Data não engloba dados não estruturados. A gente já sabe que está errado porque ela trabalha com estruturado, não estruturado, sem estruturado. Mas inclui um imenso volume de dados estruturados, suportado por tecnologia como a Data Mining, a Data Warehouse, para a obtenção de conhecimento a partir da manipulação dos dados. Lembrando, Data Mining é a mineração, e a Data Warehouse é quando eu vou guardar aquilo dentro da minha empresa. Warehouse seria basicamente guardar os dados, trabalhar, com os dados e guardar os dados da minha empresa. Então estão relacionados a não a Big Data Warehouse, são os dados da minha empresa. A criação, o gerenciamento, o volume de dados da minha empresa. Não de forma global, mundial, como a Big Data. Certo? E Data Files é o que eu estou salvando ali de cadastro de clientes, cadastro de produto. É bem mais específico ainda do que a Warehouse. Próxima questão. A utilização de Big Data nas organizações não é capaz de transformar os seus processos de gestão e cultura. Quer dizer então que pelo fato da gente trabalhar com imenso volume de dados, muitas informações, muita tecnologia, muito conceito de transformação digital, muito programa e não sei o que, isso não vai transformar os processos de funcionamento da empresa. Uma empresa antiga, o cara vai pegar, vai ficar tudo trabalhando no papelzinho ali. Operações culturais, vai ou não vai impactar as relações ali de uma organização. quando a gente começa a implementar isso aqui, um grande exemplo que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal. Era tudo antes feito no papelzinho, o cara tinha que cadastrar um, olhar umas planilhas. Véi, era uma desgrama. Há uns 15, 20 anos atrás para ser Polícia Rodoviária, o cara tinha que ser bala na agulha, né? Tinha que pegar, conduzir até o posto, lá fazer toda uma verificação, fazer um telefonema para a central. Puta que pariu! Hoje o cara faz o quê? O cara pega o celular, tira uma foto da placa, sai até a cor da cueca do motorista. Hoje em dia, a tecnologia está... Isso aqui influenciou totalmente a gestão cultural, os processos culturais, né? A operação da PRF, por exemplo. Então, a Big Data, ela tem impactado sim. Ele fala assim, não é capaz de transformar os seus processos? Pelo contrário, né? Impacta diretamente os processos e a gestão cultural do ambiente da organização. Beleza? Próxima questão. O termo Big Data se baseia em cinco Vs. a velocidade, a virtuosidade, o volume, a vantagem e o valor. Não, vou tentar lembrar aqui junto contigo, ó, o volume, o volume dos dados, o valor que esses dados vão ter para a minha organização, para a minha empresa, a variabilidade, variabilidade, a variedade, a velocidade em que essas informações são acessadas, eu vou cuidar dela, velocidade, volume, valor, variabilidade, velocidade e eu sempre esqueço, volume, valor, variabilidade, velocidade e já já eu vou lembrar e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Mas, ó, virtuosidade não existe, a vantagem também não existe. O que existe, basicamente, esses quatro aqui, já já eu lembro, eu coloco, essa mesmo minha cabeça depois de um tempo ela faia. Volume, Jesus, em tua presença, o volume, o valor, a variabilidade, a variedade dos dados, a velocidade virtuosidade e já já eu lembro, eu venho aqui e complemento com vocês, então tá errado, não é vantagem, virtuosidade não, beleza? Próxima questão, vamos lá. Aí dá sobre Big Data, o volume de dados é uma característica importante de Big Data. Dentre os elementos aqui, os cinco Vs que eu coloquei para você, dentre os cinco Vs da Big Data, o volume, tá ou não tá? Olha aqui, o volume, tá ou não tá? Sim senhor, sim senhor, o volume tá, né? A gente tem o volume, o valor, a velocidade, a veracidade, veracidade, aí ó, veracidade, tá? Então o volume, faz ou não faz parte? O volume, faz parte do sim senhor, faz parte do sim senhor. Então o volume é uma das características importantes, volume, velocidade, variabilidade, valor, a veracidade, são basicamente, agora ele jogou lá, virtuosidade, a vantagem, nada a ver isso aqui, né? Próxima questão, em Big Data, a qualidade do dado não tem importância, ou seja, se ele é estruturado ou não estruturado, se ele é de importância para a minha empresa, se ele vai ter valor para mim ou se não vai ter, né? Então a qualidade dele ali, o tipo do dado, a formato do dado, o que é o dado, não importa, porque a transformação dos dados não impacta nos negócios. Tá desacanagem? O valor do dado, eu trabalho com concurso público, tô recebendo um monte de dado falando de como pescar atiláquia, o que que tem a ver uma coisa com a outra, tá entendendo? Então a qualidade dos dados que eu estou minerando, processando, trabalhando, é altamente influenciável, né? E a veracidade acima de tudo, os dados são verdadeiros ou não? Com a qualidade. Ah, e Palmeiras tem mundial? Não tem, pelo menos até a dada gravação aqui, não vai saber se vai ganhar essa bosta no final do ano lá, mas ó, não tem mundial, dá pra zoar até lá. A qualidade dos dados, uma informação falsa, qualidade dos dados, veracidade, valor, veracidade, tudo isso influencia, tá bom? Próxima questão. A característica de velocidade de entrada dos dados impacta o modelo de processamento e armazenamento. A característica de velocidade de entrada dos dados, peraí, a velocidade, vai ou não vai impactar o modelo de negócio? Isso aqui é uma questãozinha, a Banca CESP, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, mas se eu não estou enganado, é uma questão 2018, 2019, 2020, tá? E é uma das questões que podem vir na sua prova. A operação de Big Data vai ou não vai impactar os negócios? Com certeza. E o volume em que essas informações são criadas, gerenciadas, trabalhadas, operadas? Com certeza. O volume, a velocidade, vai impactar bem mais, né? Então a característica de velocidade de entrada de dados impacta o modelo de processamento e armazenamento? Com certeza. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, mais volume eu consigo processar. Tá entendendo? Então quanto mais rápido eu consigo trabalhar, mais informação eu vou ter, maior a minha tomada de decisão, eu vou sair na dianteira, enfim, o volume é algo ultra mega importante também para a Big Data. Vamos mais uma lá, ó. A variedade dos dados não é característica intrínseca no fundamento da Big Data. Se a gente pegar aqui, ó, a variabilidade, variabilidade ou variedade. ou variabilidade ou variedade. Fala que não é. Ah, é sim, né, Joe? É sim, né? Então a variedade dos dados não é característica intrínseca. É sim, Joe. Cabarito é errado, portanto. Top? Vamos mais um. Aprendizado de máquina pode ajudar a clusterização. clusterização, meu Deus, honey, o que são essas palavras? Ó, clusterização. Cluster, o que é um clã? Um clã? Um clã não é um conglomerado? Um ajuntamento? Um grupo assim? Um juntado? Beleza. Um cluster, o que é fazer uma clusterização? É fazer um clã. É juntar, é agrupar, é unir. Seria tipo um agrupamento de coisas. Eu posso ter diversos tipos de clusterização, eu posso ter diversos tipos de clã. Clã de armazenamento, clã de processamento, clã de não sei o quê. Posso ter diversos tipos de clã, de clusterização, certo? A aprendizagem de máquina pode ajudar no agrupamento, na clusterização de outliers, de identificação de outliers, que são objetos completamente diferentes do padrão de amostra? Meu gatinho, minha gatinha, vamos explicar o que são os outliers. Eu acho que eu não falei para vocês lá, assim como o MapReduce, eu quero falar para vocês aqui em questões, tá? Aprendizado de máquina, eu tenho o processo da mineração. Sabe o que eu estou minerando? Eu estou trabalhando com concurso público, né? Eu estou minerando na internet, minerando. De repente, o meu computador, o meu sistema de mineração, que é inteligente, ele vai começar a pegar um monte de dados que não são de concurso público. E eu vou olhar para aqueles dados. Eu falo, cara, o que tem a ver esses dados aqui, que não tem nada a ver com concurso? Por que ele me deu isso aqui? Ele entendeu que aquilo seria interessante para mim, ou no exato momento, ou no futuro, mas aquelas informações seriam interessantes. mas, para mim, são dados não significativos. São dados que estão fugindo do meu padrão. Você está me entendendo? Aquelas informações extras, além que está fugindo do meu padrão, está fugindo daquilo que eu pedi, ó, eu quero sobre concurso. Então, esse é meu padrão de amostra. Eu quero informações de concurso. Eu fui lá e amostrei o que eu quero. Ó, eu quero isso aqui. Coloquei a minha amostra, amostrei, né? Então, beleza. Aí ele vai ficar pesquisando informações de concurso. Daí ele começou a me dar um monte de coisa nada a ver. Então, está fugindo do padrão. Se não segue um padrão, se não segue uma estrutura, se não segue a minha amostra, outliers. Isso que seriam os outliers, né? Outliers. Então, se a banca perguntar para você que é aprendizado de máquina, vai ou não vai me ajudar com os outliers? Como é que ele foi me dando esse monte de informação? Porque o meu sistema é inteligente. Aí eu falo assim, cara, o que tem a ver, o que tem a ver, eu estava pesquisando na internet, fazendo um monte de coisa lá na mineração, e começou a aparecer um monte de coisa assim de pandemia, pandemia, pandemia. O que tem a ver pandemia com concurso público? Peraí, pandemia pode ou não pode impactar no concurso público? E o meu sistema de mineração, ele foi inteligente, ele sabia que estava vindo uma pandemia, que isso podia impactar em concurso público. Só que são dados que fogem do padrão, são outliers. Só que eu posso aplicar esses outliers nas minhas empresas, na empresa, na organização, sim. Muitas empresas descartam. Não, outliers, nada a ver, vamos descartar os outliers. Só que para muitas empresas os outliers são importantes, podem auxiliar nas tomadas de decisões também. Então, aprendizado de máquina, ou learn machine, machine learning, ou business intelligence, a banca pode colocar para você uma expressãozinha assim, eles vão me ajudar ali no agrupamento dessas outliers. Vai conseguir separar e organizar essas outliers para mim. Então, eu posso dizer que isso aqui está correto. E outliers são dados que ele conseguiu encontrar, que estão fugindo do meu padrãozinho, mas que vão servir para alguma coisa no futuro. Bora para mais um aí. Na busca de padrões na data mining, é comum a utilização do aprendizado não supervisionado, porque existem dois padrões, dois tipos de aprendizado de máquina, que uma máquina vai se virando sozinha na inteligência artificial. ou ela trabalha de forma supervisionada ou não supervisionada. Supervisionada, um ser humano vai lá e vai ter que colocar as amostras. Um ser humano vai lá e vai ter que colocar os padrões. Um aprendizado supervisionado. Alguém foi lá, auxiliou, está cuidando, um supervisionado. Algo não supervisionado, a máquina se vira sozinha. Não precisa do ser humano dando padrões e tal. A gente viu isso na teoria. Na busca de padrões no data mining, é comum a utilização do aprendizado não supervisionado, em que um agente externo apresenta ao algoritmo alguns conjuntos de padrões. Um agente externo, tipo um ser humano, uma pessoa, é no supervisionado que isso vai acontecer. O cara vai lá, apresenta padrões de entrada, as amostras, correspondem aos padrões de saída, comparando-se as respostas fornecidas pelo algoritmo com aquilo que eu estava esperando. Enfim, meu querido e minha querida, se é um ser humano dando indicações, apresentando amostras, olhando o que está acontecendo, tendo que analisar a saída, olha, o programa me gerou isso. E o que eu estava esperando? Isso. Um ser humano vai ter que ficar cuidando disso aqui. Então, é uma aprendizagem supervisionada. Não supervisionada, o sistema se vira sozinho, gabarito errado, portanto. Show de bola? E assim nós vamos batendo o item 2.3 e 2.4, se não estou enganado, do seu edital. Bacana, bacana, bacana. Isso aí, 3.2 e 3.3. Obrigado, meu querido e minha querida. Se você quiser assistir de novo, é só você voltar aí, o materialzinho está disponível para você desenrolar e assista essa aula aqui mais uma vez ou resolva as questõezinhas que estão ali para você disponível. Beleza, beleza? E até a próxima. Beijão, valeu. Tchau, tchau. Obrigado.